Moto levando a roupa. Conrado, um fornecedor de armas para facções por CAC, foi preso com fuzil. Cícero Eduardo, conhecido também como Ciclope ou Careca, ele era um caçador, colecionador e atirador esportivo, o CAC. E por esse motivo ele tinha facilidade de conseguir esses armamentos, Odudu. Então os traficantes colaram nele e ele fornecia esses armamentos a um grupo criminoso, a uma organização criminosa aqui da capital amazonense. E além de fornecer esses armamentos, ele também escondia na sua residência materiais entorpecentes de droga. Foi apreendido durante a operação 31 tabletes de maconha. As informações é que essa droga vinha lá do Alto Solimões. Solimões é um rio aqui no Amazonas, que é afluente do rio Amazonas. O rio Solimões, que vai ali a parte de Tabatinga também, lá no Alto Solimões, essa droga vem e ele ficava guardando esse material entorpecente, chamando de um tal de Kiko. Esse Kiko que já está sendo rastreado pela polícia civil. Além disso, esse homem, ele estava com um fuzil, esses 31 tabletes de maconha. E ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também por posse de arma de fogo de uso restrito. Vai passar por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário. Odudu, eu volto com você. Me corta para o avião de pequeno po...